Bom dia, boa tarde ou boa noite. Gente, vou começar mais um vídeo aqui pro canal e já vou só vir aqui mesmo pra poder fazer a introdução do vídeo pra depois eu não esquecer porque ontem, gente, eu fiquei aqui até 3 e pouquinho da madrugada trabalhando e mostrei pra vocês o que eu fiz no vídeo anterior e aí eu levantei, eu acordei, gente, eu não coloquei o celular pra despertar, eu falei, não, eu não vou colocar o celular pra despertar, vou deixar eu dormir até a hora que eu acordar porque eu sempre coloco pra despertar, mas eu acordei, era 8 e 14, gente, vocês acreditam? Acordei assim, sozinha e aí eu levantei, tomei café da manhã, aí eu tive que sair, vou mostrar pra vocês, só isso que eu vim mesmo só ó lá, ó vim mesmo só, é, vou tirar aqui dessa cola é, começar o vídeo e vou lá fazer almoço, gente, que agora já é 10 e meia quase e aí depois eu venho pra cá ó, eu tive que sair pra poder comprar caixinhas 5x5 porque eu tinha, eu tenho ali só 4x4 e eu tenho que fazer 5 caixinhas 5x5 pra mandar com esse, essa encomenda da Hot Wheels então vai hoje pro correio e tem mais uma encomenda que é nome de Lame Cote em Lame Cote que também vai pro correio, tá? então eu já vou iniciar esse vídeo aqui porque senão depois talvez eu esqueça porque vai ser muito corrido então eu vou parar por aqui vou lá fazer almoço e daqui a pouco a gente volta gente, vou falar uma coisa pra vocês antes que eu esqueça que eu até esqueci de falar no vídeo ó, gente eu... pra vocês não vai tá legal, né? porque... mas eu acho que vai melhorar meu marido vai mandar arrumar de novo a Fran, é... trocar a tela do meu celular pra ver se fica melhor que fica, parece que é embaçado eu acho que quando ele foi trocar que o meu celular estragou, né? então teve que trocar o touch e a tela do celular eu acho que ficou embaçado na câmera ele não limpou alguma coisa assim então ele vai tentar arrumar de novo mas não fica legal pra vocês mas eu vou virar a câmera pra mostrar é... aí depois da hora que eu ligar o computador se eu não esquecer eu vou perguntar pra vocês pra quem tem a Canon gente, me deram a configuração pra imprimir o preto é... como se fosse papel mate, né? que o preto sai bem pretinho e realmente sai bem pretinho peraí que eu vou mostrar pra vocês gente, e realmente pra vocês tá mais pretinho mas realmente sai bem pretinho tá? eu simplesmente amei só que depois eu vou mostrar pra vocês porque... é... na Epson tem a opção papel mate na hora de imprimir na Canon não tem tem papel fotográfico fosco foi esse que eu coloquei gente, simplesmente ficou perfeito ficou mais pretinho depois eu vou ver se eu imprimo um no papel fotográfico normal pra vocês verem a diferença ficou bem mais pretinho, ó mas depois eu mostro pra vocês deixa eu correr lá pra fazer meu almoço bom, gente voltei aqui agora já são, ó duas e doze eu estava aqui preparando como que vai ser a caixinha então a gente decidiu assim, ó ficar desse jeito a caixinha 5x5 eu deixei a folha preparada pra mamãe aprovar e... ela já aprovou ela falou que vai ficar muito legal então já vou colocar pra poder imprimir e também já tô aqui também, ó eu fiz essas três fontes aqui pra mamãe escolher qual dessas três fontes que corta o nome, né e aí a letra e o número 9 eu vou fazer da mesma fonte só vou esperar ela escolher porque esses daqui também vão pro correio hoje que vai ser no lamicote, tá? só que esse a mamãe escolheu o lamicote na cor prata, tá? então o que que eu vou fazer aqui agora? finalizar essa daqui porque aí já fica prontinha ela já me falou como que vai ser o laço da caixa milk também que eu tenho que é outra coisa que eu tenho que fazer pra gente poder levar essas encomendas pro correio se Deus quiser hoje ainda eu vou fazer eu vejo você eu vejo de toda a sala é meio ralas aqui mas eu sei você me também todos cantam oh todos cantam Tchau. 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 Gente, ó, terminei. Encomenda pronta. Tava aqui fotografando e coloquei as outras caixas aqui. Vou embalar, tá? Aí eu fiz, gente, ó, o lacinho da caixa mil que ficou daquele jeito lá. Tá, ó, então tá tudo aqui. O elastiquinho que é pra fazer isso daqui com a caixa bala, ó. Então tá tudo prontinho já, ó. As caixinhas cinco por cinco ficaram assim, ó. Achei que ficou tão lindinha. Então tá pronta essa encomenda. Graças a Deus. Aí eu não sei se vai dar tempo de eu ir no correio, gente, porque já é quatro e vinte. E o correio tá fechando aqui cinco horas. Aí o que eu vou fazer agora? Olha, gente, já deixei, ó, a mamãe escolheu a fonte. Tudo certinho. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas já deixei prontinho ali que eu vou cortar no namicote. Aí eu vou cortar no prata. Aí esse prata que eu tenho aqui, eu tenho a folha grandona, ó. 30 por 30, tá? Geralmente eu compro A4, mas essa, quando eu comprei, acho que só tinha 30 por 30, não tinha A4. Tá, ó? Mas como isso aqui não é uma coisa impressa, é só cortar. Então por isso que eu peguei desse tamanho. Tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Colocar pra cortar. Colocar pra cortar. Gente, é, comecei aí a gravar pra vocês. E ela, ó, tá aqui assim, ó. Tá lá, ó, cancelando. Por quê? Não sei por quê. Quando chega aqui no meio, ela tá cortando errado. Depois da hora que eu tirar aqui, eu vou mostrar pra vocês. É, não sei porque o que que tá acontecendo com ela. Já faz uns cinco minutos que ela tá ali pensando que ela tá cancelando, né? Porque começou a cortar errado ali. Mas eu já vou mostrar pra vocês. Eu não sei por quê. Às vezes acontece isso. Não é base. Porque a base é nova. Eu coloquei na base nova, né? Então o problema não é a base. É, eu acho que tem que trocar a fita de teflon dela. Depois, a hora que eu conseguir resolver o problema, eu mostro pra vocês. A hora que eu conseguir liberar ali, terminar de cancelar, eu mostro pra vocês o que cortou errado. E aí, tem coisas aqui, ó, que cortou errado, que eu tenho que jogar fora. Eu não sei por que cortou errado, ó. As coisas aqui eu preciso já guardar. E já embalei, ó. Aproveitei, já tá tudo embaladinho. As coisinhas, ó. Coloquei o saquinho com o lacinho e os elastiquinho que vai amarrar a caixa bala. Tá tudo separadinho, ó. Já separei a caixa que eu vou usar. Eu espero que caiba nessa caixa aqui. Eu não sei se vai caber, gente. Acho que eu vou ter que arrumar uma caixa um pouquinho mais alta. Por causa dessas caixinhas ali, ó. Tá? Mas é isso. Vou esperar terminar de cancelar ali. Agora são, ó, 4h42. Realmente não vai dar tempo de eu ir no correio agora. Mas se eu não for agora amanhã cedo. Eu vou... Vamos ver o tempo, gente. Depois eu vou contar pra vocês o tempo que ela vai ficar assim. Eu não posso fazer nada. Eu não posso desligar. Eu tenho que esperar ela cancelar o corte pra mim conseguir colocar pra cortar de novo. Aí, o que que eu faço? Cortou 6 letra E aqui. Né? Então, eu tiro as 6 letra E que cortou e ponho pra cortar o resto das coisas. Tá? Eu vou fazendo assim. Às vezes eu tenho que cortar mais um pouco, aí dá errado. Aí eu tiro o que cortou. Até eu conseguir cortar bastante. Mas dá certo. Gente, vocês acreditam que eu acho que eu perdi um vídeo de 14 minutos que eu estava gravando ontem de noite fazendo as caixinhas? Ai, que vontade de chorar. Eu comecei a gravar e eu comecei a montar as caixinhas e deixei gravando. Isso vai ser no vídeo anterior. Vocês já devem ter visto. Deixei gravando. A hora que eu terminei... Que eu terminei não. O celular apitou falando que tinha acabado a memória. Eu fui olhar. O seu... O... A ring light foi pesando assim pra frente. E acabou que nem deu direito pra vocês verem o que eu fiz. Tá bom. Eu arrumei, descarreguei o vídeo no computador. Arrumei tudo certinho. E gravei o resto. Aí eu como... É 14 minutos, mas eu coloco em rápido, né? Então fica 2 minutos. Às vezes até menos, né? E aí, agora, gente... Eu fui... Eu gravei umas coisas pra vocês no Instagram. Então, quando eu faço pro Instagram, eu edito no celular mesmo. E já posto lá. E aí, não tinha espaço. E aí, eu fui apagar. Ih, adivinhem. Ai, gente. Eu apaguei o vídeo. De 14 minutos, eu fui ali olhar no notebook. Não tá ali o vídeo. Eu perdi. Ai, que vontade de chorar. Mas tá bom. Agora eu vou esperar a dona bonita ali terminar de cancelar. Pra eu poder terminar essas coisas hoje. Porque eu quero terminar isso. E eu tenho que começar a montar as caixinhas do Free Fire. As mochilinhas. Que a vovó tá lá mega ansiosa. Pra ver as caixinhas. As caixinhas já tão todas cortadas. É só montar mesmo. Hora que ela terminar ali... Gente, às vezes vai ficar 15 minutos. Eu não sei. Eu tenho medo de desligar ela. E depois... Vou tentar desligar. Vamos ver se vai dar certo. Gente, deu certo de desligar. Já até tirei, ó. É, eu já fiz isso de desligar. E mesmo depois que eu ligava, não consegui. Não aparecia pronta. Que ficava sincronizando. Porque não tinha fechado... É, cancelado certo o corte. Mas agora, ó. Desliguei ela e liguei de novo e deu certo. O que que cortou errado, gente? Vai bater reflexo aí pra vocês, eu acho. Ó. Tá vendo? Chegou aqui... Não. Ela começa aqui e faz toda a volta. E aí, a hora que chega aqui, ó. Ela não corta mais. Ela para, ó. Cês tão vendo? Aconteceu isso. No primeiro eu escutei o barulho e falei... Isso ia acontecer de novo. E depois aconteceu de novo. Aí, por isso que eu desliguei. Mas, ó lá, ó. Vocês veem que uma... Um coisinho que ela sai errada, ela já começou a cortar. Que ela entrou dentro. Então, esses dois aqui eu já perdi. Tá? Não sei por que. A base é nova. Tá limpa. Não sei o porquê que está acontecendo isso. Mas eu vou tentar resolver o problema. Agora, eu vou fazer isso que eu falei pra vocês. Vou tirar os que tão cortados aqui já... Aqui pra fora. E coloco pra cortar o resto. Vamos ver, gente. Às vezes, vai cortar bonitinho. Na hora que chegar aqui no meio, vai acontecer... É a mesma coisa. Eu vou ver e falo pra vocês. Olha, gente. Coloquei de novo ela pra poder cortar. E vamos ver. Só de eu escutar o barulho, eu já sei. Gente, eu escuto um barulhinho nela. Eu já sei que... Que... Tá cortando errado e... Gela, ó. Cortou certinho. Não brecou. Ó. Tá cortando certinho. Agora ela vai... Já tá aqui, ó. Na fileira de baixo. Bom, ela começou a cortar daqui, ó. Ó, gente. Foi tranquilo. Vamos ver se ela vai... Fazer aquilo lá de novo. Ela vem fazendo isso. Eu tava cortando... Vou mostrar ali pra vocês. Ela fez a mesma coisa. Foi pro meio. Vamos ver. Gente, cortou. Tem que filmar escondido. Igual criança. Quando a gente fala que vai acontecer, não faz. Gente, agora tá indo certo. Graças a Deus. Mas, ó. Eu tava cortando isso daqui também, ó. Vamos ver qual que é. Ai, vocês não vão conseguir ver. Mas é esse... O terceiro aqui em cima, ó. Vocês não vão conseguir... Quer ver preto, ó. Mas aqui ela fez a mesma coisa que ali, ó. Você viu? E é bem no meio. Tá, ó. Então, nesse daqui já não tem. Porque eu desliguei. E, ó. Vocês viram... Dá até pra vocês verem, ó. Aqui, ó. A distância. E, ó. Aqui ela cortou em cima. Ó. É a mesma coisa. É só aqui no meio. Não sei. Mas, tá indo. Tá cortando certinho. Então, vou deixar ela trabalhar agora, gente. E, ó. E, ó. Pronto, gente. Já cortou, ó. E aí, eu vou colocar ali pra cortar dois. É letrinha E. Porque acabou saindo errado. Agora, eu vou tirar daqui. Com cuidado. Tem que ir tirando, tá, gente? Porque pode danificar. E essa folha, ela é grande. Não pode pegar e puxar de uma vez, não. Tá, gente? Porque é perigoso estragar. Eu coloquei um pedacinho de durex. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Olha, gente, prontinho. Já terminei, já tá embaladinho, ó. Aí, eu vou organizar, mas isso eu vou fazer amanhã cedo. Colocar endereço, tudo certinho, pra poder levar pro correio amanhã, tá? Aqui já anoiteceu. Aí, agora, gente, eu vou fechar tudo aqui. Vou organizar, guardar essas coisas dali. E por hoje chega, gente. Agora, deve ser... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Que horas são? Ah, gente, agora deve ser uma seis e meia, mais ou menos. Vai demorar um pouquinho pra poder ligar, ó. Porque ele tava... Mas agora deve ser uma seis e meia, gente. Aí, eu vou organizar essas coisas aqui, guardar. E por hoje chega. Hoje eu vou descansar. E aí, eu vou... E aí, eu vou... Obrigado.